A existência das pessoas trans e não binárias é tão antiga como a própria humanidade. Orgulhamos-nos de cada descoberta e de cada vestígio arqueológico que confirma a longevidade da nossa resistência. Nós temos na nossa história contemporânea momentos-chave como as revoltas das Corollines em Barcelona ou as mobilizações pela libertação sexual nos anos 30 em Berlim. Foram esmagadas e dizimadas pelo regime nazista que nos colocou às pessoas trans e queers um triângulo rosa ao peito e nos mandou para os campos de concentração. Lembramos também revoltas como o Stonewall em Nova Iorque que estão na origem do orgulho LGBTIQIA+. O arco-íris e a bandeira cor-de-rosa, azul e branca são os nossos símbolos mas nós vamos além deles. Hoje, dia 31 de março de 2024, celebramos pela primeira vez o Dia Nacional da Visibilidade Trans decretado pela Assembleia da República o ano passado. Em 2018, a lei consagrou o direito à autodeterminação de género. É urgente fazer cumprir esta lei no que diz respeito às pessoas imigrantes trans residentes em Portugal, reconhecendo o seu nome social e sua identidade de género. É urgente regulamentar esta lei no que diz respeito às escolas, garantindo escolas inclusivas e livros de bullying e de assédio. É urgente cuidados de saúde afirmativos de género e garantir a resposta no Serviço Nacional de Saúde. E é urgente aprofundar o direito à autodeterminação de género para o reconhecimento das pessoas não binárias porque o género nunca foi binário.